E agora é hora de comentar as principais notícias de Patos de Minas e região. Primeiro eu chamo ao debate a jornalista Ludmila Bahia. Oi Ludmila, como vai? Boa noite. Oi Jéssica, boa noite. Boa noite para todos que acompanham o NTV News. Agora a gente chega para aquele momento do análise da notícia, conversar um pouquinho de alguns assuntos desta sexta-feira. Semana produtiva essa, hein? Muitos assuntos. Produtiva. Semana e a sexta-feira também está quente, recheada de assuntos aqui no NTV News. Vamos começar pelo enfrentamento à pandemia, olhando os dados aqui de Patos de Minas. É nesse momento que a gente faz aquela análise de como está sendo o enfrentamento, dia a dia, a quantidade de casos, de pacientes internados. E a gente tem os números. Vamos mostrar e vamos analisar a partir de agora. Esse levantamento então foi feito. A gente vai fazer ele agora com base em ontem e hoje. O último boletim foi apresentado ontem pela Prefeitura de Patos de Minas. Em relação aos casos confirmados, vamos começar por aí, nessa parte azul do informe. Ontem a gente tinha 2.263, hoje a gente tem 2.274. Além disso, Ludmila, a gente teve aumento em praticamente todos os itens desse informe. Isso aí é com relação às internações de UTI, porque segundo a Prefeitura, os hospitais não atualizaram o sistema, porque são os próprios hospitais particulares, hospital público, públicos, né? Porque a gente tem o HRAD e o hospital de campanha que fazem a integração desses dados ao boletim. Então a gente não tem aí esse número que é importante para a gente analisar a questão da taxa de ocupação hospitalar, que é uma preocupação, porque aí nos últimos dias a gente viu um crescimento muito rápido. Estava tudo muito tranquilo na semana passada e essa explodiu. Analisando esses números aí, a gente percebe mais pessoas curadas, 27 pessoas, menos pessoas doentes se recuperando em casa, menos 17 pessoas aí se recuperando em casa. Entretanto, mais doentes de Covid-19, mais 11 confirmações em Patos de Minas, mais um caso de pessoa internada em leito clínico e aí a gente não tem essa informação de leitos de UTI. Número de óbitos confirmados permanece ainda bem em 56, porque a gente não quer ver esse número crescer ainda mais. São muitas perdas, famílias enlutadas e a gente manifesta a nossa solidariedade a cada uma dessas pessoas e manifesta também o nosso reconhecimento a todos os profissionais que estão na linha de frente nessa dura batalha contra a Covid-19. Agora, Ludmila, em relação a essa dificuldade de os hospitais alimentarem esses dados de internação, a gente tem o segundo informativo hoje ou não? A gente não tem a questão da ocupação da taxa hospitalar, porque aí é somado todos esses números de todos esses hospitais. E segundo a assessoria da Prefeitura, alguns hospitais não abasteceram o sistema, então a gente fica aí por hora com esse número, mas a gente sabe que a ocupação é grande no hospital de campanha, no agarrade e a situação nem um pouco confortável em Patos de Minas, que é uma cidade polo, referência em saúde para muitas cidades da região. Vamos agora então para esses dados da cidade vizinha de Lagoa Formosa, que a gente falou muito sobre esses dados nas últimas edições aqui do NTV News e como a situação está sendo preocupante na cidade. O boletim também, a gente faz análise em relação ao boletim de ontem, quinta-feira, e de hoje, sexta-feira. A gente teve um aumento de 17 casos em Lagoa Formosa, Ludmila. O que me chama a atenção é a população de Lagoa Formosa. A gente tem uma população bem menor, comparando até mesmo aqui com Patos de Minas, são praticamente 18 mil habitantes e a quantidade de casos registrados dia a dia chama a atenção. Vem chamando a atenção ao longo dos últimos dias e a gente cobrando muito aí da Prefeitura um parecer, um comunicado, uma fala para tranquilizar a população, no sentido que é esse ente federativo que pode agir junto à população com relação à preservação da vida. E depois de tanto a gente cobrar, pedir, saber do que iria ser feito, fomos respondidos apenas com o decreto, tentamos aí falar com autoridades do município também na data dessa sexta-feira e não conseguimos, mas daqui a pouco o Matheus Borges chega aí com mais detalhes ao vivo lá de Lagoa Formosa. Agora, analisando esses números aí na tela, Jéssica, preocupante a situação de Lagoa Formosa, a gente fica consternado com a situação mesmo da cidade, porque se a gente observa esses números aí, que a gente vai colocar de novo lá de Lagoa Formosa, a cidade, o município decidiu dividir aí a coluna entre óbitos em investigação e óbitos confirmados, somente esperando uma confirmação em boletim do Estado, porque a Prefeitura já diz, olha, a gente viu aqui que é um óbito, mas primeiro a gente precisa dessa confirmação lá do Estado para depois somente colocar aqui na confirmação oficial, é uma questão só para confundir ainda mais a população que está perdida no que fazer diante a essa situação que é muito, mas muito preocupante. E analisando os números, se a gente puder colocar aí na tela, a gente percebe um crescimento, são mais 17 doentes em Lagoa Formosa em 24 horas. São aí mais pessoas se recuperando da doença, olha só, ontem era 225, hoje já estamos em 230, pacientes em acompanhamento ontem eram 111, hoje já são 123. temos aí uma diminuição, uma pessoa aí deixou leito clínico, temos aí mais um óbito em computado como confirmado e saiu ali da coluna do óbito em investigação. Então, analisando esses números dia a dia, semana a semana, a gente viu um surto de Covid-19 em Lagoa Formosa e nesse momento, Jéssica, repetindo o que eu falei aqui no NTV News, o que falei em rede social, não é o momento de apontar o dedo na cara de ninguém, não é o momento da gente falar quem é o culpado, mas é o momento de agir imediatamente, porque a prioridade se chama vida. A gente quer ver a população saudável, protegida, informada, sabendo como lidar nesse momento tão complicado, tão difícil, em que muitas famílias estão enlutadas e muitas outras aflitas para passar, para serem curadas da Covid-19. Transparência nesse caso é fundamental, né? Informação é vital, né? Informação é essencial. A gente precisa ser abastecido com isso para saber de uma realidade. Para que esconder embaixo do tapete, não falar, não querer comunicar? Em que momento que fala que legislação não pode conversar? Mas daqui a pouco a gente fala mais, Matheus Boste vai chegar e a gente vai fazer um apanhado do que aconteceu essa semana. E aí E aí